A 25ª edição do FEMAC, Festival Mariopolitano da Canção, organizado pela Prefeitura de Mariópolis, através do Departamento de Educação e Cultura, com apoio de todos os departamentos, movimentou o setor cultural do município. O Festival Mariopolitano da Canção já acontece há 25 anos aqui no município de Mariópolis. Nesta edição, na noite da finalíssima, se apresentaram 28 intérpretes, nas categorias infantil, infanto, juvenil e adulto. O FEMAC vem para a gente valorizar os talentos maripolitano, com certeza essas pessoas vão se destacando e vão crescendo na música. A gente viu quantas crianças que a gente nunca viu cantar e fizeram bonito. Então, isso aí a gente deve continuar sempre apoiando. O FEMAC incentiva os cantores do município, desperta novos talentos, destacou Maristela Paulenque da Comissão Organizadora. é realizado com a participação de três categorias. Infantil, Infanto Juvenil, e Adulto. É a cultura do município que está em evidência, são os talentos que são valorizados. Então, tudo compensa. Quando a gente vê os nossos cantores subindo ao palco, representando bem o município no festival local, e sendo aplaudidos pelo povo, pelo público presente. Todos os estilos são permitidos para a interpretação dos cantores. O FEMAC, em seus 25 anos de história, incentivou muitas crianças e jovens a se dedicar à cultura e música. A Genor Decol, que utiliza o nome artístico de Galdério da Querência, Um dos intérpretes participantes, destacou a importância cultural do festival. A oportunidade de cantar no festival é você apresentar o teu talento desde pequeno, né? Eu, que sou professor de música, eu acho que a gente vê muitos talentos que temos em Mariópolis, né, Beto? E eu acho que é isso aí, começar desde pequeno e até a certa idade, você apresentar o teu talento. No ano que vem, o prefeito Mário Paulec manifestou o desejo de realizar também o FEMUS POP, uma versão ampliada do festival, que permite a participação de intérpretes de todo o Brasil, e que marcou época nos festivais da região, e não acontece há 14 anos no município de Mariópolis. Eu lhe peço, meu Deus, tenha pena de mim...